Cobrança de esquenteio, desvio de cabeça do gol pintando, gol! É do Caracas, Castelinho com a número 9. Bobeada da defesa na cobrança de esquenteio, bola desviada. Teve cruzamento, Bruno saiu, o gol ficou vazio. E aí sem impedimento algum, condição legal, o Williams dava condição ali perto da linha de fundo. Castelinho só empurrou para o gol vazio, fazendo 1 para o Caracas, 0 para o Flamengo aos 14 desse primeiro tempo. André Rizek. Lucas, quando você desvia a bola no primeiro pau, como fez o time do Caracas, realmente é muito difícil da zaga tirar. Então eu não vou falar muito de falha e de insegurança da defesa do Flamengo, porque de isso eu já falei. Mas é o que não vem passando muita insegurança esse ano. Vitória por um gol de diferença, o Flamengo não ultrapassa o universitário de Lima não, do Peru. Olha o cruzamento, o Ronaldo Angelinho de cabeça. Gol! É do Flamengo! Romaldo Angelinho, chupindo na primeira trave. Começando por cima do goleiro. Acabou cobrindo e ganhou o tolo. Aos 17 minutos, o Flamengo empata aqui no Maracanã. Ronaldo Angelinho, duzento pelo destra. De cabeça, pelo alto. Um para o Flamengo. Um para o Caracas. André Rizek. Agora só falta o gol do David. A gente fala que essa zaga havia feito os gols do título do Campeonato Brasileiro, na vitória sobre o Grêmio. O Angelinho faz dele agora, com uma enorme colaboração do Javier Toyo. O gol é importantíssimo, porque três minutos é depois que levou o gol, o Flamengo consegue um empate aqui no Maracanã. Que ainda não é o suficiente. Mas vem o Flamengo. Olha o Adriano. Romulo na frente para o Michael. Vai fazer. Bateu. Gol! É do Flamengo! Michael para o número 25. No passe milimétrico do Adriano para ele. Olha o passe o Adriano levantando a cabeça. Achou o Michael. Entra o Javier sozinho dentro da área. Ele bate a bola, passa por baixo do gole no torno. E entra. Dezoito minutos. Um minutinho depois do primeiro. Sai o gol da virada. O Bruno Negra aqui no Maracanã. Dois para o Flamengo e um para o Caracas. Adriano disparou. Bola para ele. Condição legal. Toyo de novo. Javier Toyo defendendo. O jogo vai ficando tenso. Dramático para o Flamengo. Passamos de 22 minutos. Passamos a metade no segundo tempo. E o gol não sai. O terceiro gol. Que é importante para o Flamengo. Olha o Gomes. Na linha de fundo. Conseguiu a jogada individual. Gomes bate para o gol. Goleço! Gol! É do Caracas! Um golaço do Gomes. 4-10. Ele foi levando todo mundo. Ninguém acreditou. Passou pelo Leonardo Moura. Na linha de fundo. Foi para mais um drible. Ninguém na marcação. Ele tocou como quis. Entrou na área. E bateu no canto. No alto do goleiro Bruno. Fazendo um golaço aqui no Maracanã. O Caracas empata o jogo. Aos 22 minutos do segundo tempo. Tudo igual de novo. André Rizek. Olha. Muito mérito para o Gomes. Fez um golaço. Orientando os jogadores ali. Pedindo para ir um pouquinho mais para frente. Peticovic levantou. Desvio de cabeça. Olha a sobra. Cruzamento. Gol! É do Flamengo. David com a número 14. Consegue o terceiro gol do Flamengo. Aos 30 minutos desafogando o torcedor aqui no Maracanã. E de novo vem a dupla de zaga do Flamengo. Que conquistou o Hexa Campeonato Brasileiro no ano passado no Maracanã. Fazendo os gols. Ronaldo Angelinho já fez. Agora o David faz o dele também. Três para o Flamengo. Dois para o Caracas. André Rizek. E vamos concordar que o Javier Toy, o goleiro do Caracas, mais uma vez ajudou demais o Flamengo. Como ele é ruim esse goleiro do Caracas.